E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Band! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, pra quem tá chegando agora em Destiny, eu vou passar a lista de alguns códigos pra que você possa resgatar os emblemas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Você vai vir nesse site aqui, vai copiar o código. Lembrando que eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Vai entrar no site da Band. Logar com a sua conta. Após ter logado, você vai clicar na sua foto. Vai descer até resgate de códigos. E vai colar o código. E clicar em resgatar. O emblema de Destiny 2, Excursão de Galileu, foi resgatado com sucesso, beleza? Felicidade! O próximo passo é no console. One hour later. Já aqui no console pessoal, nós iremos trocar de personagem. Então você não precisa de fato trocar de personagem, né? É só pra aparecer o emblema lá na sua conta. Vou logar com a minha arcana de novo. Vamos em opções, coleções, vamos até estilo, vamos em geral. E está aqui, Excursão de Galileu. Beleza pessoal? Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Band! De todo o povo brasileiro.